A deus aplausos de vocês, olha gente, vamos esquentar a galera aí Que isso aí, vai ter uma suruba aqui na palma Salta o som aí, DJ Brasil, mostra a sua cara, ela não me paga, mas a gente fica assim Brasil, fala o seu negócio, eu sou seu sócio, confie em mim Brasil, mostra a sua cara, ela não me paga, mas a gente fica assim Brasil, faz o seu negócio, o nome do meu sócio, confie em mim Brasil, Brasil Brasil Brasil, você não me paga, mas a gente fica assim Olha o novo amigo que vai, todo mundo cai na humildadeira do seu atalho Brasil Música 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 Música